Eu não sabia do Caçapa, porque eles só falaram, ó, como o Luiz saiu, nós vamos precisar que você dirija a equipe no jogo contra o Vasco, que era domingo. Acabei dando treino para os não relacionados, tranquilo. Quando acabou o treino, eu fui chamado pelo diretor, né, do clube. Falou, ó, o John conversou comigo e mostrou aí uma ideia interessante de trazer o Caçapa para trabalhar com você nesses dias, tal. Falei, tranquilo, estou aqui para ajudar o clube e nós vamos dar o nosso melhor. Já falei por telefone com o Caçapa, só que o Caçapa ele era de uma cidade inteira de Minas, se não me engano, Lavras. Falou, pô, eu tenho que pegar quatro horas de estrada para ir a Belo Horizonte e depois ir para o Rio. Daí nós estávamos em dúvida se faria o treino no sábado de manhã ou à tarde na situação dele de repente conseguir chegar para o treino.